O topinho já tá aqui mais pequeno, tá? Eu vou tirar a cabeça pra gente trabalhar só esse corpinho, tá bom? Então, eu resolvi fazer com esse corpinho a Alice, tá? O topinho da Alice no País das Maravilhas. Então, a gente vai agora bem forrando esse corpinho. Na hora de você tirar lá no molde, você já pode tirar a partezinha de baixo branca, tá? Como a pessoa que não tirou, então agora eu vou cobrir a parte de baixo de branco, tá bom? Eu vou cortar aqui em massa e vou cobrir. Cobrir o corpinho dela. Eu vou colocar aqui, tá muito grosso, não pode deixar muito grosso, tá? Muito grosso ainda. Não precisa de deixar muito grosso, não, mas também não pode deixar muito transparente, não. Vou cobrir aqui de massa. Até aqui. Deixa eu ver se vem até aqui antes pra eu dar a volta certinho. Com problemas, acontecer não, tá? Agora vai dar certo. Ó. Aqui no meio Eu vou partir Pra cobrir. E eu vou Usar um palito de dente Um palito de dente pra me unir. Tudo isso aqui, ó. Que ali é mais apertadinho. O bom do biscuit é que você tem essa possibilidade De fazer essa união toda Usando o biscuit, tá? E pode descer até aqui embaixo, tá? Pode descer aqui, ó. Agora eu tô descendo. Pode descer. Aí você vai falar assim, Nossa, Marcos, mas tá muito feio, muito bagunçado. Tá, gente? Porque por enquanto eu ainda estou Só Cobrindo. Mas já Que vai ficar tudo lisinho Tudo bonitinho Quando você for tirar o corpinho Você já pode Se você já tiver decidido fazer Porque eu não sabia o que eu ia fazer Sabia que eu ia fazer um topo Não tinha decidido ainda o que que eu ia fazer Mas você Já decide Já Já vai tirar lá a bonequinha Já decidido O que que você vai fazer Tá bom? Então, gente, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou molhar E vou alisar E volto, tá bom? Lavei o corpinho Enquanto o corpinho seca Nós vamos se preparar A sainha dela Tá bom? Então a gente vai pegar o azul Pegar a massa azul Pegando esse azul celeste Não vai precisar de muita massa Né? Porque na verdade Ela é pequenininha, né? Mas a gente vai Deixar já ela secando E já Deixando ela descansar Vamos lá A gente me segue Nas redes sociais, tá? E eu quero pedir que Você que tá aí Que tá vendo esse vídeo Se você gostou dos vídeos E de outros vídeos aí no canal Gente, me ajude aí Compartilhando Me ajude também Curtindo Deixe seu comentário Pode fazer perguntas Se você quiser saber Alguma coisa Pode perguntar Que eu leio os comentários E respondo, tá bom? Você pode ter a liberdade De fazer a sua pergunta Tá bom? Eu gosto de responder Os comentários Fico muito feliz Quando tem comentário Nas minhas postagens E principalmente, né? Quando tem perguntas Nas postagens Porque a gente tá vendo Que vocês estão Interessados em saber Alguma coisa Daquilo que a gente tá fazendo É muito gratificante, tá? Então se você puder E quiser Deixar alguma pergunta Aí pra mim Terei o maior prazer Em responder Ó Eu Bem fininho Eu abro bem fininho mesmo E a gente vai Cortar ele reto O mais fino que você puder Eu vou cortar retinho aqui Também é capaz De ficar grande aqui Tá, ó Retinho Tirar essa parte Tá ok? Vamos ver Quantos centímetros A gente vai 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 querer usar Nesse corpento Eu vou usar Ela parece pouco Daqui Aqui Menor um pouco Isso Nós vamos usar Dois centímetros e meio Então vamos marcar aqui No meio certinho Dois centímetros e meio Então vamos cortar aqui, ó Tirando essa redobinha Dois centímetros Eu vou pôr um pouquinho Juntar na parte De cima Então você vai fazer assim Pega aqui Tá bom? Vou mostrar pra vocês Como é que ela vai ficar Muito fofinha Olha que gracinha Que ela vai ficar Agora a gente vai colar aqui A cabeça Da nossa Princesa Eu vou passar Tec bond Bom Colei aqui A nossa cabecinha Olha como que ela tá ficando Tá, ó Agora eu vou colar O bracinho O bracinho A gente vai encapar O bracinho Vamos abrir massa O bracinho A gente já tirou Já deixou secar De um dia pro outro Tá? E agora eu vou ter que esperar Seca esse pescoço Também, né gente? A gente sabe Que a gente faz É por etapas mesmo Né? Tá? Os bracinhos dela Estão aqui A gente tirou ontem Tá bom? E agora a gente Só vai cortar aqui Pra fazer Encapar esse bracinho A gente pega aqui Na parte bem de cima E vamos dar uma rasgadinha Assim Tá? Mesma coisa aqui Você tem que fazer os dois Da mesma altura Ó Dá uma rasgadinha E vai ficar bem Bonitinha Aqui também Eu costumo cortar Na hora de colar Tá? Por isso que eu colo De um dia pro outro Geralmente eu faço De um dia pro outro Eu não deixo passar Muito não Tá? Porque senão Depois você não consegue Cortar isso aqui Ó E agora aqui Eu vou colar O bracinho Tá mais sequinho Então eu vou usar Tecbond Nenhum Colocar aqui Vou ter que colar Em pézinho aqui Porque agora Não tem como eu virar ela Né gente? Mas isso aqui Não tem segredo não Tá? É só Colar mesmo Então Não tem Tanta Necessidade De você ver ela De frente Você pode colar Com ela seca Pode colar com ela Depois Deixa eu tirar ali Ó Olha como que ela Tá ficando Que linda Agora a gente vai Esperar pra secar Pra colocar o sapato E pôr o cabelo Tá bom? Voltei Vamos continuar Na aula Já deu uma secada Agora a gente vai Fazer o cabelo Tá? O sapatinho Eu vou pôr por último Talvez eu nem termine aqui Mas eu vou Colocar o cabelo agora Vou pegar esse amarelo aqui E vou misturar ele Com um pouco Um pouco de branco Pra não ficar Tão amarelo o ouro E vou pôr um pouco E vou pôr um pouco De branco Tá bom? Vou misturar e vou Então ficou mais claro E agora a gente vai A gente vai só Acrescentar no cabelo Então gente Eu vou abrir massa Eu vou fazer o cabelo Eu vou fazer o cabelo do meu jeito Tá? Você olha aí a imagem Que você Do jeito que você vai fazer E vê aí Como que você vai fazer O cabelo da sua Alice Tá? Eu vou fazer do meu jeito Ok? Cada um faz do seu jeitinho Tá bom? Eu vou cortar O cabelo dela Com o cortador Vou cortar com o cortador Oval mesmo Cortar com o cortador oval Ó Esse daqui eu vou deixar aqui E aqui eu vou dar um movimento Aqui nesse cabelo Vou abrir um pouco aqui embaixo Ó Vou enlarguecer aqui assim Pra ele ficar nesse formato aqui É porque eu não tenho Um cabelo oval maior Então eu quero ele Nesse formato aqui Ó Tá? Eu vou dar uma passadinha Pequena de cola aqui Passar até aqui em cima E vou Colar aqui ó Da metade da cabeça Assim Eu quero que pegue aqui atrás mesmo E eu vou dar um movimento aqui Assim Tá? Agora eu vou começar a cortar Com Estilete Ou com algum cortador Algumas partes Tirar Pra ficar Pra manter o mesmo tamanho Aqui Aqui eu vou cortar De novo Ó Tá vendo? Vou fazer assim E vou vir aqui Aqui Ficou grande Cortar um Eu vou tirar com o mesmo cortador Que é pra ficar No mesmo tamanho Vou vir aqui ó E vou fazer esse movimento aqui Igual eu disse Eu tô fazendo a minha lice E você faça a sua Tá bom? Tá na liberdade De fazer a sua Do jeito que você quiser E eu vou fazer a minha Cortar mais fininho aqui E vou colocar aqui Olha como que ela tá ficando Lógico que ainda não tá pronta Né? Agora eu vou fazer os acabamentos Os acabamentos eu vou fazer Assim Mantendo A mesma proporção Eu vou vir fazendo os acabamentos O cabelo dela não tá Agora eu vou vir Fazendo assim Que é pra dar movimento Eu tô pondo por cima Daquele Daquela base Que a gente colocou Tá? Ó Eu aperto Faço isso aqui Vem colocando aqui Vem Trazendo E Fazendo assim Ó Ó Olha Eu tô fazendo assim Tá? Mas você pode fazer aí Do jeitinho Que você quiser Tá? Você tá na liberdade De De fazer a sua lice Do seu jeitinho Ó Aqui eu vou colocar Um cabelinho aqui Do seu jeitinho Você vai fazer aí A sua lice Tá bom? Não se prenda Ao meu Ao meu Ao meu Desenho A minha modelagem Não Tá? Você vai fazer aí Do seu jeito Eu acho que nem Tem dessa daqui Aí Essa daqui É minha Aí Eu tô Cabei de inventar Ela Ui Mas ela ficou Muito fofinha Mamã Eu tô achando Que ficou Um pouquinho Grande Então eu vou cortar Porque eu já vou Pôr mais massa Aqui Se a pessoa Achar a tesoura Tá bom Vou cortar aqui Um pouquinho Pra deixar Essa base Aqui Pra não poder Fazer A delante É porque Eu quero Modelar Eu sou Dessas Agora eu vou Por cima Dessa daqui Por cima Dela E vou Começar A marcar Escoberinha Aqui Tá? Achei que tinha Encarvado Gente Eu tô Falando mais baixo Porque já é Bem tarde Só estamos Eu e vocês Aqui Então não precisa De eu gritar Tô amando ela Não quero gritar Falar Tão Demais Não Esse aqui Tá aqui Não quero pegar Um maior Vamos pegar Um maior Colocar Colocar Daqui Pra lá Ó Eu não vou Dar pausa Que é pra vocês Verem Tudo que eu tô Fazendo Tá? Tipo Eu não vou Ai Eu vou Terminar Daí A gente Volta Já No final Não Eu não vou Fazer Esse não Tá? Eu vou Fazer Aqui Juntinho Com vocês Tá bom? E a gente Finaliza Tudo junto Ó Aqui Agora Vou Pôr um pouquinho Viradinho Pra lá Pra dar Um charminho Eu vou Dar uma Levantadinha Pra fazer Ela ficar Charmosa Straight Gente Eu Simplesmente Amei E aqui Também Vou Colocar Gente Olha só Essa coisinha Mais fofa Da mamãe Então Essa É a nossa Alice Agora A gente Vai Colocar Aqui O O Lacinho Dela A gente Tá Finalizando O Sapatinho Que Basicamente É só Pôr O Sapatinho Preto O Lacinho O Bom É O Corpinho Tá Bem Segundo Ó Ó Eu vou Só fazer Isso Aqui Ó E vou Enchatar Com a Própria Mota Tá Pegar Pegar Daqui E vou Passar Aqui Até Do Outro Lado Nessa Nessa partezinha Que eu coloquei O laço Eu vou Vou dar uma Apertadinha Assim Tá Que é pra ele Abaixar Que é pra não Ficar tão grande E agora eu vou fazer Um laço bem bonito Pra ele Vamos Abrir Massa Nem Muito Fim Nem Muito Grosso Tá Bom Eu Vou Usar Um Cortador Oval Você Pode Usar Triangular Também Mas Triangular Vai Ficar Melhor Deixa eu Ver Qualquer Um Dos Dois Vai Ficar Bom Se Você Tiver Um Negócio De Fazer Laço Faça Se Laço Tá Eu Vou Fazer Com Esse Aqui Mes Bem Facinho De Fazer Vou Usar Um Usar Esse Aqui Pra Fazer As Marcações Aqui E Vou Vir Aqui E Vou Colar Esse Meu Laço Aqui Gente Olha São Que Coisa Mais Linda Que A gente Conseguiu Fazer Usando Molde Lá Da Arce Da G Gente Muito Fofo Muitíssimo Fofo Vou tirar Essa massa Aqui Tá me incomodando Prontinho Prontinho Agora A gente Vai Consertar Né Tá me incomodando E E agora É só Esperar Ela secar Pra gente Colocar O sapatinho Pretinho Nela Então Então Basicamente É Isso Aqui Né A A modelagem É É Isso Que a gente Vai Fazer Deixa Me ver Se eu Vou Conseguir Pô O sapatinho O sapatinho Né Ó O sapatinho Dela Você Vai Abrir Massa E Vai Cortar Assim Ó Pode Cortar Um Pouquinho Mais Vou Tentar Pegar Ela Aqui Sem Estragar E Vou Colocar O sapatinho Só Que Antes De Pou O sapatinho Eu Vou Ter Que Esperar Ela Secar Mesmo Porque A Perna De Ela Tá Molinha Gente Eu Vou Ter Que Esperar Ela Dar Uma Secadinha Assim Depois Eu Venho Colocar Só O sapatinho Porque Tá Faltando Mesmo Só O sapatinho Mas Eu Vou Precisar Esperar Ela Secar Senão Eu Vou Estragar Tudo Que Eu Fiz Depois Eu Coloco Para Vocês A Foto Dela Prontinha O sapatinho É Só Acabar O Pezinho Mesmo Ela Vai Estar Prontinha Para Você Arrasar Né Tá Bom Então Ó Mais Uma Peça Que a gente Fez Deixa eu tirar Aqui Com o molde Tá Lá da Artes Da G Que é um molde Forchido E agora A gente tem Esses Esses dois Modelos Aqui Né Para você Ver que dá Para você Fazer Um topinho De bolo Bem bonitinho Esse Esse Da Alice Ficou Mantolino Tá Então Corre Lá Com Seu molde O site www.artesag.com.br Tá aí a nossa Alice Espero que vocês tenham gostado Beijo Gente Gente Esse foi o resultado Da nossa Alice Ela ainda estava sem o sapatinho Mas Eu Amei Escoradinha Esperando secar Ficou assim A nossa Alice Os olhinhos É da Estalê Espero que vocês Tenham gostado Tchau